Fala galera do YouTube, sempre aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Cara, hoje no vídeo de hoje eu vou responder um inscrito que me fez uma pergunta muito interessante se vale a pena ou não comprar uma TV 8K, tá? Então vamos lá, vamos tentar responder. Eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se vale a pena comprar uma 4K, né? Eu tenho minhas dúvidas ainda. 8K realmente é uma TV pra poucos, tá pessoal? Então, deixa eu explicar pra vocês, o que é uma TV 8K? Uma TV 8K é uma TV que é 4 vezes maior do que uma TV 4K, né? E existem conteúdos pras TVs 8K? Não existem conteúdos pra TVs 8K. Eles fazem o tal do Upscale, que é você esticar a imagem e tentar fazer algumas adaptações gráficas pra encaixar a imagem e ela ter mais quantidade de pixels, né? Então a gente percebe que as TVs 8K, elas só vão fazer sentido acima de 80 polegadas, tá? 65, 75, você não vai diferente. Não faz diferença nenhuma. Inclusive eu deixei um vídeo na descrição que o cara fez o teste com dois amigos, tá? E os dois amigos não conseguiram ver diferença de uma TV 4K pra uma TV 8K, 65 polegadas. Você só vai ver a diferença quando você tiver uma tela de no mínimo 80 polegadas, tá? O ideal é 100, só que é um absurdo, né? No Brasil é até difícil de encontrar, você tem que importar uma TV dessa, tá? Então, você só vai fazer sentido você ter uma TV 8K se ela tiver bastante polegada. Aí sim, você vai ver a diferença porque como a TV é muito grande, né? Você vai ver a qualidade daquilo ali, né? Você pode pôr o seu videogame ali e realmente você vai ver. Só que tem um grande detalhe pra TV gigante, né? Que ninguém te conta. TV de gigante, ela é muito desconfortável pra perto, tá? Se você chegar perto dela, até que você vai ver os pixels legais. Mas fica meio desconfortável. O ideal é você estar a uma certa distância de uma TV muito grande, tá? Então imagina, você tá numa sala normal, que é uma sala 4x4 e tal, 4x5. E o seu sofá tá assim mais ou menos uns 4 metros, 4 ou 5 metros de distância da sua TV. E aí você ter uma TV dessa gigante, você tem que precisar pelo menos de uma distância de uns 7 metros pra poder, né? O seu campo de visão pegar ela toda, né? Então tem isso também. Se a TV é muito grande, né? A gente perde qualidade com isso também. Beleza? Então eu queria passar aqui pra vocês, pra dar essa opinião. É um vídeo muito rápido, muito rápido mesmo. Então eu acho que não vale a pena você comprar uma TV 8K de 60, de 70 polegadas. Porque você não vai conseguir, né? Visualizar tudo que você... Todas as possibilidades você não vai conseguir alcançar. Mesmo porque não existe conteúdo 8K, tá? O que tem é uma imagem de esticada. Então 4K é mais do que suficiente. E outra questão que é muito importante dizer, né? Não vale a pena você ter TV gigante, porque normalmente as salas são pequenas, né? Como é que você vai pôr uma TV gigante no seu... Você não vai conseguir enxergar a tela toda. Imagina você jogando um videogame, que é um troço enorme lá, né? Você não consegue enxergar a tela toda. Como é que você vai virar o carro, por exemplo? Então não compensa. Na minha humilde punião, eu não compraria uma TV 8K, né? Nem de 60, nem de 70, nem de 80 e nem de 100, tá? Porque pra mim, eu não teria condição de visualizar ela bem. Pra me sentir... Pra me sentir confortável assistindo os programas. É linda. Não vou negar que é muito bonita a imagem. Quando você chega perto, você vê um pontinho bem pequeno. Mas o preço é impossível. Viu uma TV 8K, né? De 90 polegadas lá nos Estados Unidos, custando 1.500 dólares. Aqui no Brasil, chega a partir dos 20, 25 facilmente, tá? Então, não vale a pena e eu não recomendo, tá bom? Respondido ou inscrito aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu e furtidão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho